Toda a ideia de produzir o vídeo dessa forma Foi pra ter uma representação mais natural e mais orgânica do que a gente toca As pessoas verem até de dentro da banda como é que funciona o show Camarim do Grande Elenco, tá ali? Aí um dia vimos o trabalho do Felipe pelo Facebook Achamos muito interessante o tipo de coisa que ele fazia Fazemos tudo o que pudemos pra escapar da solidão Mas a mais inusitada e inesperada ocasião O que é que ele fazia?